Música Fala galera do canal Meu Game Antigo, beleza com vocês? Olha só, outro Master System 3 aqui na bancada Padrãozinho Só a saída RF Fonte interna E ele é daquela versão que a fonte é, pelo jeito é bivolt automática Ele não tem aqui, aqui ele fala de 90 a 240 Então ele é bivolt automático com o trafo interno aqui, beleza? E ele está funcionando perfeitamente O que nós vamos fazer aqui nesse Master aqui Vamos fazer o serviço completo como vocês já estão acostumados aqui no canal Vamos colocar o AV, colocar a tomada de energia e um ledzinho aqui Para indicar quando ele está ligado, beleza galera? Vamos ver aqui como é que ele está por dentro Vamos ver se... Opa, vou pegar minha parafusadeira aqui, né? Para te agilizar o processo aqui Vamos ver se a gente encontra alguma surpresinha Você sabe que se tratando de videogame antiguinha assim A chance de você encontrar um negocinho é grande, né? Sempre tem... Sempre pode acontecer aqui uma... Alguma gambiarra, né? Algum conserto Feito de maneira meio estranha E a gente está aqui para deixar as coisas tudo certinho, tudo em ordem Deixa eu ver se soltou tudo Soltou, beleza? Olha só que maravilha! Está aqui, ó Esse aqui já é uma versão, né? Bivolt automático O trafo original Porém Tem aqui essa parte aqui da fonte Que já é um embrião, digamos assim Desses Master System Os Master System mais modernos, né? Que tem um monte de jogo na memória Que já tem aquela fonte mais leve, tá? Olha só Deixa eu ver aqui Aqui entra a tensão Entra a tensão aqui Passa para cá e vem para cá Só que assim Acho que já teve... Já teve... Mudanças Aqui eu estou vendo mais soldos aqui Meio esquisitos aqui nessa região Aqui, ó Uns terminais, assim Meio estranho Que geralmente Essa ligação aqui, ó É feita por um cabinho De multivias aqui, né? De quatro, cinco, seis vias Aqui tem um ou outro passando Uma coisa assim bem... Bem estranha E essa placa aqui já é aquela bem reduzida, né? Bem reduzida Vocês veem que o Master System tem três Os primeiros A placa é grandona e tal Esse aqui já parece que já teve Modificações, tá? Eu vou tirar aqui Vamos cortar aquele... Esse cabinho de energia Deixa eu ver aqui Eu vou cortar aqui onde ele está o... Estão os termos retráticos aqui Para não perder nada dele aqui, ó Está aqui o nosso cabo O trafo Vou deixar aqui por enquanto o trafo Vamos soltar agora a nossa placa Então aqui eu tenho os parafusos externos Vou deixar separado Os internos aqui A gente vai colocar em outro potinho Para não misturar Esse aqui já tem bem menos parafusos, né? Só que sim São duas placas também, né? Então... Aqui, tá Essa plaquinha aqui é muito parecida mesmo Aqui, ó O botão... O botão de pausa fica nela Ela é... Realmente ela é um... Um protótipo, digamos assim Da placa que depois Foi usada nos outros Master System Ela tem poucos componentes Tem um puta dissipador Nas outras nem dissipador tem Acho que o videogame consome menos, né? Então tá aqui a entrada de energia Tá aqui, ó Vou tirar aqui Para não nos amarrar, né? É feito com um fiozinho sólido, tá? Sólido assim, né? Não é só fio rígido Não é aquele flexível Ele é rígido Bem diferente E tá aqui, ó Vamos ver Vamos começar a olhar por baixo Aqui, ó Não sei se teve modificações, tá? Só aqui nessa área da ligação Entre uma placa e outra Não sei porquê Foi feito dessa forma Tem um diodo Um resistor E um... E um fio Então eu acho bem estranho Que é o resistor Que é o botão 1 Tá escrito umas coisas aqui Só que eu não tô enxergando aqui Deixa eu ver o que que é Ah, o pause É o pause, botão 1 e LD LD deve ser o positivo aqui A linha, né? Só que o negativo tá onde? Eu acho que o negativo Será que o pause... Não, o pause não pode ser o negativo Negativo ele tá com esse resistor aqui, ó Que coisa estranha isso Não se faz assim, tá? Não é assim que se faz Eu acho que esse console aqui Ele já teve modificação Nisso aqui Eu me recuso a A acreditar Que venha de fábrica assim Até porque tá escrito aqui na placa, ó Pause, GND e VCC Tá, VCC é o 5 volts, no caso Temos aqui, então, na plaquinha aqui Temos aqui um capacitor de 470 É, 470 por 63 volts Tá E esse trafo aqui? Que coisa estranha esse trafo Será que... Eu tô com receio desse trafo aqui Mas acho que ele já deve ser O bivolt automático nele mesmo, né? Eu tinha pego aí um outro Um outro, é... Master 3 Que tinha um trafo também E não tava assim a chave de bivolt Só que aqui é o diferente, ó Aqui, ó Já na própria carcaça Já tá selada aqui E a parte aqui do fuzil Já tá selada No outro tinha umas tampinhas Fechando e tal Tinha umas coisas diferentes Esse aqui é um pouco É demais É outro modelo Deixa eu ver se tem a revisão da placa aqui, ó O bom que é a Tectoy Aqui tem, ó Ela é uma Reve Zero Só que é uma Reve Zero De, sei lá, qual versão, entendeu? Tem, ó Tectoy, MSC e tal Deve ser um fabricante aqui Daí tem um CNPJ Do seu brasileiro, lá, lá, lá E tal Reve Zero Mas beleza Ó, o corde de vídeo É um MB também Tá É um MB Aqui, o Z-Log aqui Já é bem menorzinho, né Nos outros Master System Eles eram grandes É parecido com esses aqui, ó Aqui ele já é bem pequenininho Bem mais compacto Então, beleza, aí, ó O que é esse CN13 aqui? Esse aqui parecia ser um Sei não, se não era uma saída Acho que aqui é uma entrada de energia, ó Porque ele tá vindo bem pra cá, assim, né Pode ser uma entrada de energia Que a Tectoy Talvez quisesse fazer com uma fonte externa Algo do tipo assim Beleza, então, galera Então Agora é o seguinte Agora eu vou Tirando umas fotos aqui Do procedimento Né E vou explicando pra vocês O que é feito E no final Como vocês já sabem A gente vai voltar Com esse console aqui Pra gente testar Lá na televisão E jogar um pouquinho Beleza? Bem Tá aí o nosso Master System Aberto A gente já viu alguns detalhes dele Vamos dar uma modificada Naquela fonte ali, tá Bem, aqui as duas placas, né A principal e a secundária A secundária aqui É só pra entrada de energia Botão liga e desliga E pause, tá E daí tem uma ligação Muito equivocada Que não é feito dessa forma, tá E nós vamos refazer Por trás da placa Até que tá tranquilo Não tem mexidos no console Felizmente Então a gente vai separar As placas aqui Pra... É... Vamos tratar separadamente As coisas aqui, ó Então... Abrindo aqui a plaquinha Tem um capacitorzinho ali Nós vamos dar uma limpada Nas duas, tá Pra deixar tudo perfeito Aqui pra gente poder trabalhar Aqui, ó A placa principal Deixar ela de molho Um pouquinho ali no... No... Na acetona com o álcool isopropílico Dá uma esfregadinha E já fica de boa, tá Aqui são os componentes Que nós vamos usar, né Fazer ali, ó O AVMOD Fazer o LED power também Eu agrupo tudo isso Numa plaquinha Fica lá atrás, ó Tem um espacinho ali Que eu consegui colocar E a gente vai fazer a ligação Do AVMOD ali no nosso MB Então eu não faço direto no chip Eu pego os periféricos dele ali Pra, se caso precisar mexer Eu não mexo no chip, tá Se danificar o chip já era Então vamos fazer aqui a furação Na carcaça Um centímetro e meio De distância entre os furos, tá Dos bornes RSA E eu faço aqui Com uma broca de 6 milímetros Que é para o borne Que eu tô usando, tá Depende da peça que você vai usar aí Beleza? Cuidado ali pra fazer alinhado Pra não ficar nenhum Pra cima, nenhum pra baixo Ali, senão fica feio Não fica torto E tá aí, ó Eu acomodei eles no canto ali Porque tem espaço, tá galera Já deixei ali o rabicho Reposicionado Agora aqui no botão A gente vai fazer uma janela Naquele poste dele ali, ó Pra entrar o LED, tá Então vai ser cortado ali Com a micro-retífica Muito cuidado Porque se você errar o corte aqui Você perde o botão, tá galera Muito errado Faz desta forma aí, ó Deixa o finalzinho ali Pra poder ele acionar a chave lá E em cima você faz um cortezinho ali Pra luz do LED passar, beleza Fiz um rabicho também Pra poder fazer a desconexão Caso de uma manutenção futura E aqui tá o nosso Born RCA Born RCA, não Esse daqui é o P4, tá O Born P4 Pra gente fazer a fonte externa Então eu abro um pouquinho a mais Só ali, ó A parte da onde tava o cabo Eu tenho que tirar aquela Aquela estrutura que tem atrás ali Pra acomodar, ó Fica dessa forma Bem discreto Bem tranquilo E tá aí, ó Tudo ligado aí no console Os rabichos A fiação Olha como fica bacana Essa adaptação aí Bem clean, né Não tem muita modificação no console Então agora a gente Liga ali, ó O botão Liga todas as fiações Cuidado na hora de acomodar Esse botão Esse fio do botão Pra ele não ficar em cima Do botão pause, tá galera Então tá aqui, ó Fechado o console Né Um detalhe aqui Um detalhe aqui De como é que ficou A parte de trás dele Ali A entrada de energia Os bornes RCA O RF ainda continua funcionando O ledzinho lá dentro Acendendo quando está ligado Beleza, galera? Então agora vamos testar Esse cara lá na televisão Fala galera Voltando aqui com o nosso Master System 3 Compact Todo modificado Chuchu, beleza Funcionando perfeitamente E eu já vou começar ligando ele aqui, ó Pra gente jogar o jogo da memória Que é o nosso saudoso Sonic Pode ver que tá funcionando perfeitamente Ele já tava, né? A gente só melhorou aqui, ó E olha o nosso led aqui, ó Que bonitão Aqui o azul aqui, ó Achei que ficou muito legal, né? E tá lá o nosso AV E também A entrada aqui da fonte externa, beleza? Qualquer fonte de 9 volts Com plug P4 Vai funcionar ali, tá? Porém Esse console aqui Logo vai estar disponível pra vocês Nos nossos canais aí de Marketplace Quem tiver interesse Em adquirir Pode até deixar um comentário aqui Ou entrar em contato pelo nosso WhatsApp Que já apareceu aí na tela pra vocês anteriormente Que a gente faz negócio, beleza? Então vou Vou mostrar aqui Que tá tudo funcionando perfeitamente Aqui o nosso Sonic Tá aqui, ó Funcionando de boa Aqui a entrada do controle Aqui, ó Pula Aperta os botões aqui Se funciona tudo certinho Claro que antes de eu trazer aqui O console pra testar pra vocês Eu já faço um pré-teste Né? Eu não vou trazer alguma coisa aqui Que não funcionou, né, galera? Senão dá problema aí E claro Às vezes no pré-teste Dá alguma zica E eu Eu sempre mostro Essa zica que acontece Até pra Até pra demonstrar Que aqui não tem Não tem edição, tá, galera? Se não deu certo Não deu Se deu, deu E vida que segue, tá? Aí vai acabar aqui O nosso Ui, quase Quase que acaba aqui, ó Nosso poder Invencibilidade Nossa, mas essa foi no limite, hein Aqui já terminou a fase, né? Aí, ó Beleza Joguei na memória Funcionando perfeitamente Agora eu vou colocar um de cartucho Só pra vocês verem aqui Que a entrada de cartucho Também tá zero bala E eu vou colocar nada mais Nada mais Nada menos Que Esse aqui, ó O Super Futebol Galera Não é FIFA Não é Pro Evolution Soccer Mas esse futebol aqui É bastante divertido Vocês Eu Pra quem teve Master System Na época, né, galera? Vocês vão lembrar Desse 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 jogo aqui Principalmente Pela disputa de pênaltis Tá? Ele era muito legal O jogo em si Até que não é tanto assim Mas a disputa Ele tem uma opção aqui De você jogar a disputa de pênaltis Aqui, ó Ou contra o computador Ou com dois, cara E o mais legal Era jogar com dois Se tinha alguém jogando com você Cara, era muito bacana Então eu vou jogar Contra o computador aqui, ó Você, o Brasil Obviamente E vou jogar contra a Itália Aqui, ó Vamos ver o que vai dar Olha lá Então aqui você escolhe Eu não me lembro Como é que era Aqui as paradas Aqui, ó Então acho que eu demorei E o cara cobrou sozinho Vamos pegar Vamos com o goleiro Aqui agora Ai, droga Nossa, o cara chutou Do outro lado Nossa, eu tô chutando Sempre no mesmo lugar Será que eu tenho que Ai, de novo O cara tava enganando Aí, boa Agora eu consegui Tirar do cara Ai, droga Pensei que ele ia Ninguém errou ainda Errei Ui, que sorte Cara Droga Droga, o cara tá chutando Lá no ângulo, velho No meio Nossa, por cima Lá Tipo, ah lá Aquele cara lá da Itália Que errou O pênalti na Copa de 94 Até perdi Perdi, galera Perdi Também não vou alongar Muito esse vídeo Vamos ficar por aqui Só pra mostrar pra vocês Console funcionando Perfeitamente Eu gosto muito Desse Master System Do outro também Eu adoro Aquele primeirão Console Master System É um dos que É só um dos meus Showdós aqui Tanto é que eu tenho Eu devo ter uns 10 Master System aqui Mais ou menos Eu gosto muito Desse console E eu creio que Quem teve na época Também deve gostar Porque ele cativou Os brasileiros Foi um console Bastante divulgado Teve bastante jogo Bacana E eu acho que Teve muita gente Que curtiu Aquela época lá Beleza Então galera Eu vou deixar aqui O meu WhatsApp comercial Quem tiver interesse Em entrar em contato Pra dar um olá Pra tirar alguma dúvida Ou pra saber Como é que manda Console e acessório Aqui pra manutenção Deixa uma mensagem lá Que depois eu respondo Beleza E também eu quero Agradecer a você Que sempre tá aqui Assistindo os vídeos Tá curtindo Tá comentando O meu muito obrigado Você é o cara Que faz a diferença Tá E se você ainda Não é inscrito no canal Se inscreva no canal Não custa nada É de graça E você ajuda Bastante a gente Aqui galera Aproveita também Deixa o seu like Deixa o seu like No vídeo Se você assistiu até agora Tá acabando o vídeo É porque tava legal Tava bacana Então deixa o seu like E deixa o seu comentário Eu fico muito agradecido Beleza então galera Valeu Muito obrigado Pela companhia E até a próxima E até a próxima